E salve salve galerinha, beleza? Andro aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galerinha eu vou trazer um review de uma animação aí que os fãs fizeram. E eu galera, eu acabei de cumprimentar essa animação com a cena do Goku Extinto Superior. Então galera, pra quem quiser ver mais sobre isso, mais animações tipo de luta de Goku e Vegeta ou outras lutas aí, é só deixar o like e se inscrever no canal, que galera, essas lutas aí pra fazer é muito complicada mesmo. Demora mais de semana pra você fazer uma luta dessa. Então galera, sem mais enrolações, vamos ver aqui essa luta aqui que eu fiz só no finalzinho, né pessoal? Essa aqui é feita de um fã japonês de Dragon Ball e também galera, eu coloquei a legenda nessa luta aqui pra vocês entenderem porque tava tudo, os caras tudo falando japonês e a gente não tava entendendo nada. Então galera, vamo lá. Ah lá, esse daí é feito por fã galera. Louco demais galera. Olha só, esse daí é tudo feito por fã ainda. Mas só que galera, eu coloquei a legenda. Mano, isso aqui parece mais um trídeo que animação, mano. Na verdade animação não, é... É mapa cortagem, sei lá, mano. Escolta uma cena do Goku fazendo isso, depois bota do Vegeta falando. Tá vendo? Ai, 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 agora é a minha parte galera. Minha parte que eu coloquei. Isso daí eu não... Não tinha colocado, o Eiji não tinha colocado não. Já tinha colocado logo direto o Kamehameha. Essa é a parte que eu coloquei galera. Muito louco hein. Vai sacrificar a vida pra não perder pro Goku, mano. E o Goku e o seu superior dominado, mano. E o Goku fica o Kamehameha nele, mano. Essa parte é melhor, mano. Nossa, muito engraçado isso aí, mano. Nossa, mano. Show de bola. Então galerinha, eu creio que seja basicamente isso. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal. E deixa o likeão pra gente fazer mais animações ou mais review. Então pessoal, até o próximo vídeo. E fui!